Oi, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindo a quem está chegando agora. Muito bem-vindo. E se você não é inscrito ainda, se inscreva aí, ó. E venha fazer parte aqui da família Bettina. E vamos a um vídeo aqui que eu quero passar pra vocês. Uma experiência que eu vi e eu fiz e deu certo. E agora eu quero passar aqui pra vocês essa experiência. Aqui é um pouquinho do meu quintal, a lona. Olha lá, a lona. Só que colocou a lona, não choveu mais. Então vou ser obrigada a tirar a lona pra clarear o meu orquidário, né? Meu suculentário, que está cheio de planta. Então eu não posso deixar sem tomar sol, né? Então mais tarde, esperando o marido chegar, mais tarde eu vou ali e tiro a lona. Olha só minhas plantinhas. Deixa eu ver se eu consigo aproximar pra vocês. Olha só as minhas gigantes, todas no chão ainda. Estou esperando chegar um material pra eu estar fazendo uma prateleira pra erguer eles. Eu vou erguer todos eles, aumentar o tamanho dos vasos, porque eu quero gigantes, gigantes. E já aproveitando aqui, falando pra vocês que em Brotas agora, dia 28, vai ter uma feira da Betina lá em Brotas. Então é lá na casa da criança. Compareça lá quem você quer da região aí, né? Vamos lá prestigiar. Então vou mostrar aqui pra vocês. Vamos ver se eu consigo. Aí, deu claridade aqui. Então eu tenho essa bandeja aqui, ó. Acho que muitos já viram em várias pessoas fazendo experiências nessas bandejas. E eu resolvi fazer também no último dia 29 de outubro eu fiz essa bandeja. Hoje é dia 20 de novembro. Então, ó, não tem nem um mês. Né? Um pouquinho mais de 20 dias aí. As folhinhas estão enraizando. E as mudinhas que eu pus aqui, olha. Deixa eu ver aqui. Olha só as mudinhas como estão. Que já vão pro pote hoje. Hoje já vou fazer o replantes. Olha lá só. Só coloquei aqui. Só depositei aqui nas colmeias, né? Eu sei se é colmeia que falo. Acho que é colmeia. Aqui, ixi, aqui até grudou. Ixi, grudou, mas não deu muita coisa, não. Olha só. Todas com raízes. Olha que maravilha. Aqui, essa daqui, que ela tinha apodrecido o caule. Coloquei aqui também. Olha lá. Já está. Deixa eu focar aqui. Olha lá. Com raizinha. Essa Albert Barnes. Albert Barnes. Olha só. Já vai pro vazinho também. Aqui, essas pálidas que eu tirei do tronco da ácido floral, né? Do caule, né? Da ácido floral. Olha só. Tá com raizinhas também. Olha lá. Saindo raizinha. Olha aqui quanta raiz. E a faísca aqui. Bebendo água, né, faísca? É. Olha aqui. E aqui também, olha. Uma gisele. Que eu pus pra enraizar. Então, gente. Deu certo. Dá certo realmente, ó. Você colocar as plantinhas assim. Eu vi isso já lá no brilho do sol. Mas direto num... Num... Num vaso já. Num vaso que ele inseria definitivo depois. E falando nisso, hoje é a inauguração da loja nova deles. Esse final de semana tem a inauguração da loja. Então, dá muito certo. Agora elas vão pros potinhos. Vou fazer o replante delas, dessas plantinhas. Pra vazinhos definitivos. Então, é isso. Quero mostrar uma coisa aqui. Pra vocês. Postei um vídeo. Meu último vídeo que eu postei aí. É, pra quem não sabe, eu gosto de fazer o vídeo no dia. Eu já edito no dia e já coloco no mesmo dia. Quando dá certo de eu fazer assim. Quando eu não tenho muita viagem. Eu gravo no dia e ponho no vídeo. Então, eu crio as minhas... Opa, solta. Então, eu crio as minhas edições, os meus vídeos no dia. Então, é bem difícil ter vídeo carregando lá no YouTube. Pra vocês estarem vendo depois. Bom, vou mostrar uma coisa aqui pra vocês. De uma observação. É... E uma... Atualizar o que é de fato. Né? Olha só que bonitinha que tá a minha celéstia. Ela tá com essas manchinhas aí. Mas é por causa da chuva e sol, né? Então, ela fica... Olha aqui que eu adquiri agora. É bonitinha. Minha árvore aqui que tá pra eu plantar. Daqui a pouco eu planto. É a respeito dessa... Orquídea que eu mostrei aí no último vídeo. E uma inscrita que é... É a Bela Flora Suculenta e Companhia. E ela colocou qual é essa espécie de orquídea. Eu vou deixar escrito aqui na tela do vídeo. Porque eu não vou arriscar a falar. Aham. Porque me disseram que era uma... Airides. Né? Me passaram como nome de Airides. É linda. E de um perfume magnífico. Ainda ela está abrindo. A que começou a abrir hoje. Ah, não vou arriscar a falar. Vou deixar escrito aqui pra vocês. Não sou obrigada. E mais uma novidade que eu tenho aqui. Que, como todo mundo sabe, eu tô fazendo feira. E aí, olha. Chegou a minha bancada pra feira. Agora eu tenho essa bancada. Aonde ela desmonta. E eu vou levar pra todas as feiras. Eu vou mostrar montando ela um dia pra vocês, ó. Mas ela tem um velcro aqui, ó. Que segura. E aqui você enrola. Enrola assim a bancada, ó. Vai enrolando. Aí você coloca numa bolsa. E carrega pras viagens. Aqui ela vem esse velcro. E você carrega pras viagens. E o pé você... É a sanfona. É um pé a sanfonado. Aí tem uma pessoa também que perguntou por que que eu pus pedra no chão. Eu não vou lembrar quem é a pessoa. O nome da pessoa. Mas, olha. Eu tenho pedra no chão porque aqui... Deixa eu mostrar mais aqui pra vocês. Eu tenho no quintal todo pedra. Olha. Meu quintal todinho, ele é forrado com pedra. Por quê? Porque quando eu cheguei aqui nessa casa, eles tinham acabado de tirar umas árvores daqui. Então, era só terra. Era tudo terra. Então, você pisava lá, pisava aqui, sujava, encardia, tudo chão. Então, você tava lavando todo dia o chão. Todo dia lavar o chão. Haja água, né, gente? Então, eu coloquei as pedras. Uma, que ela é esteticamente bonita. E você anda nela e você não suja o pé pra estar indo pro piso. Então, aí você... Aqui não suja tanto. Não encarde. Não é que não suja. Não encarde. Porque se pisar no chão de terra e ir pro piso... E eu não sei por que os homens dessa casa, eles não sabem usar o caminho todo, que é a volta toda, pra poder ir lá no fundo. Não. Eles têm, como eu tô fazendo agora, que cortar por aqui. Então, chegava aqui. Aqui era tudo encardido. Ali ainda tá. Eu não consegui tirar o encardido dali. Que acho que já é de outras pessoas que moraram aqui. Então, é mais pra não sujar a calçada, gente. Tá? Você aí que me perguntou por que a pedra no chão. É mais pra manter o quintal limpo. Né? Ó. Fazer com que esse quintal, ele fique mais limpo. Pra que eu não gaste tanto. E a bancada que eu vou fazer, olha. Não sei se vocês vão ver. Olha só os vasos. Todo sujo. Imagine se fosse na terra direto. Se já com a pedra, já acontece isso nos vasos. E isso porque eu vivo mudando esses vasos de lugar. Porque, não sei se vocês sabem, a raiz pode sair pro fundo e fincar no chão, né? Alastrar no chão. Aqui já foi, ó, limpado. Já tirou todo o mato que tava aqui. Já juntamos tudo. E eu vou mostrar meu berçário pra vocês. Aqui, gente, começa... É um corredor que eu tenho aqui. E aqui começa o meu berçário. Aqui eu ponho as mudinhas das coisinhas que eu quero que brote. Ó, meus rabos de macaco aqui que eu fiz mudas. Algumas mudinhas que aqui são reservas de cliente. Depois eu coloco pra desenvazar e pôr na caixa pra mandar. Aqui eu tenho melaco. Aqui eu tenho colar de dedinho de moça. Aqui eu tenho, olha lá, um coração emaranhado. Aqui tem mais coração emaranhado. E é um coração emaranhado meu que caiu e quebrou. E eu acho que eu mostrei pra vocês. Ó, aqui são todos mudinhas por folhas. Aqui tem mais folhas, mas acho que elas tão murchando. Não vai dar certo. Essa eu pus hoje. Aqui eu tenho mais o coração emaranhado. Aqui eu ia falar pra vocês o coração emaranhado. Aqui as minhas rosas do deserto que eu ganhei em semente e coloquei aqui. Aqui também, ó. Aqui é o marido que faz, viu, gente? Ó, essas mudinhas aqui, ó. Todo marido que põe aqui, ó. Eles já tão brotando. Tão um pouquinho desidratado, mas tá úmido. O coração emaranhado que caiu e eu refiz o vaso. Eu não consegui... Eu não consegui... Essa aqui é gigante, ó. Essas aqui são mudas da minha maúna portuguesa. Aqui eu tenho uma muda. Aqui é o brasileirinho que eu ganhei. Aqui também é uma muito bonita. Soltou várias mudas. Tá pegando bem. Aqui é a muda da Inquilibli. Aqui é outra muda da Inquilibli. Aqui também é da maúna portuguesa. Tem mais duas mudas aqui. Aqui são folhas da Polu. Mais algumas mudinhas. Aqui são outras Polu. Aqui é uma Cubic Frost. E mais... Aqui também, ó. Da maúna portuguesa. Então, eu tô aqui, acho que com umas seis mudas da maúna portuguesa. Aqui mais algumas mudinhas. Aqui é por folha. Essa daqui é a... Da Cuspidata. Aqui... Eu não lembro quem que é. Aqui é da Paula. E aqui é da Pitprite. Mas ela não vingou. Vingou uma aqui, ó. Vamos ver se vai pra frente. E aqui é todas as mudas... É toda a folha. E aqui é uma de... De uma Calanque. As outras aqui são folha de ácido floral. E folha da planta. Que é da Opalina. Então, aqui fica aqui nesse corredor. Pega sol da tarde. E aqui pega sol da manhã. Aqui pega chuva. E aqui nem sempre pega chuva. Então, eu ponho mais as folhinhas pro lado de cá. E depois, quando ela já começa a enraizar, eu ponho pra cá. Pra tomar o sol da manhã e chuva. Então, aqui fica meu corredorzinho. É um corredorzinho pequeno. De um... Um metro e meio, mais ou menos. E eu ia falar pra vocês... Da... Coração emaranhado, né? O meu caiu. Esse aqui é um dos potes que sobrou. E os outros potes que eu mostrei pra vocês. Que o... Será o preto? Acho. Acho que é isso. Sabia. Sei lá. Que tava... Eu mostrei aqui pra vocês. Se eu tiver a foto, eu mostro. Ele fazia... Ele pegava meus ramos. E levava tudo ali em cima, ó. Da calha. Então, ele pegava meus raminhos e levava pra fazeninho. Certo? Eu vou mostrar pra vocês agora o que que ele aprontou. O meu coração emaranhado não sobreviveu. Ele levou todos os meus raminhos. Tentei esconder embaixo de um... De um... Uma cobertura. Mas não adiantou. E olha pra vocês. Vamos ver se vai dar pra mostrar pra vocês. Mas acho que não vai dar pra mostrar. Deixa eu ver. Aqui é a casa da vizinha, gente. Olha lá. Onde tá os meus ramos. De coração emaranhado. Na casa da vizinha. Ele fez aqui. Eu não deixava. Eu pegava de volta. Agora na casa da vizinha não dá pra pegar. Então, tá lá. Tem plantas dessa daqui lá. Tem plantas. Tudo quanto é raminho de pendente tem lá. Agora eu vou mostrar ali as orquídeas pra vocês. Aí eu quero mostrar uma outra orquídea que tá florindo aqui pra vocês. Olha só. Minha orquídea aranha. Eu tenho uma inteirinha em marrom. E tenho essa daqui. A outra não deu flor. Acho que vai dar flor. Ela tá aqui, ó. Essa daqui é todinha marrom com pintinha amarela. Essa daqui é amarela com pontinho marrom. Essa aqui também, ó. Tá florindo bastante. Tá abrindo já as florações. Aqui tem alguma floração aberta. Aqui, ó. Bem minúscula. Quem gosta é a Yuda Karpinski. É bem minúscula a florzinha dela. E aqui eu tenho uma outra. Olha só que linda essa. Essa aqui ela deu três as florals esse ano. Três as florals. É linda. Ela é toda marrom. Deixa eu ver se eu consigo chegar bem perto. Ela é toda marrom. Olha lá. Com umas pintinhas. Mais escuro. No marrom mais escuro. Ela deu esse cacho aqui, ó. É uma... É gongora. Bufônia. Gongola bufônia. Maravilhosa. Tá linda. As orquídeas resolveram florir tudo aqui nessa casa. Então ela tá linda. Aí outra coisa que vai florir aqui, ó. É... É essa daqui. Isso aqui é... Fizeram uma... Uma desmatação. Desmatação é boa. Um desmatamento. E... E essas daqui estavam tudo nas... Nas árvores lá. Eu tirei e trouxe pra casa. Coloquei na árvore da outra casa. Aí como tava enraizado, não tava bem seguro. Só essa tava mais solta. Eu trouxe essa. Ela vai soltar a floração. Olha só. Quando florir eu mostro pra vocês. E aqui tem outra... Floração. Já mostrei também. Mas vamos mostrar de novo. Olha só que linda. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado da bandejinha que eu criei. É um meio bem rápido de criar raiz. Pra depois você plantar. Porque você pode tá plantando direto também. Só que como o caule tá ali cortadinho. E você colocar na terra. Ele pode apodrecer. E já deixando assim. Ele vai enraizar. E quando você plantar na terra já tá enraizado. Não vai ter problema nenhum com o apodrecimento. A não ser que eu me descer demais. Tá, gente? E aí, semana que vem nós vamos ter o vídeo de regar. Como eu rego as minhas plantas. Aqui na região sudeste. Olha essa plantinha aqui. Dando floração central. Que dó. Mas, enfim. Faz parte, né? Da natureza. E até o próximo vídeo, então. E tchau. Bom final de semana pra todos. Tchau.